Baby Bus Smoothie gelado e muito gostoso Bip, 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 robô vendedor Você gostaria de um smoothie colorido? Sim, por favor! Qual cor você vai querer? Escolha uma pro seu smoothie Qual cor você vai querer? Já sei, vou querer o azul Gosto mais de azul Escolho azul, escolho azul Gosto mais de azul Smoothie azul com mistilos É pra já Smoothie azul gelado e gostoso Bip, 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 já vai ficar pronto Smoothie azul gelado e gostoso Bip, 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 já vai ficar pronto Aqui está Qual cor você vai querer? Escolha uma pro seu smoothie Qual cor você vai querer? Tem alguma laranja? Gosto mais de laranja Vou misturar amarelo e vermelho Gosto mais de laranja Vai ficar laranja? Smoothie laranja gelado e gostoso Bip, 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 já vai ficar pronto Smoothie laranja gelado e gostoso Bip, 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 já vai ficar pronto Qual cor você vai querer? Escolha uma pro seu smoothie Qual cor você vai querer? Eu gosto das cores do arco-íris Eu gosto do arco-íris Vou escolher todas as cores Eu gosto do arco-íris Vou escolher tudo Smoothie colorido e gostoso Bip, 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 já vai ficar pronto Smoothie colorido e gostoso Bip, 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 já vai ficar pronto Eu gosto do arco-íris Aqui está Pipocas Pipocas gostosas Uau! São pipocas Um pacote de pipocas, por favor Bip, bip, chave, robô Fazendo pipocas Rápido, vamos, vamos Você tem pipocas Milis dançando, milis dançando Pop, 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 pop Que cheiro bom Que cheiro bom, que gosto bom Tem pipoca pra vocês Bip, 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 pop, pop, pop Bip, 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 pop, pop Minhas pipocas são as melhores Uau! Esperem! Maravilhoso chefe Fazendo as pipocas Rápido, vamos, vamos Você tem pipocas Pipocas Milis dançando, milis dançando Pop, 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 pop Que cheiro bom, que gosto bom Pipoca colorida pra você Du, 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 lá, lá, lá Du, 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 lá, lá Minhas pipocas são as melhores Ah, 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 oh Pip, pip, chefe, robô Aham Fazendo pipocas Rápido, vamos, vamos Você tem pipocas boas Milis dançando, milis dançando Pop, 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 pop Que cheiro bom, que gosto bom Pipoca saudável pra você Bip, 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 pop, pop, pop Minhas pipocas são as melhores Maravilhoso champ Fazendo as pipocas Rápido, vamos, vamos Você tem pipocas boas Olhem todas essas pipocas Verão quente, está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente, está muito quente Pra refrescar, bem geladinho Lá, 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 lá Chá com leite geladinho Bip, 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 quero seu quinho Qual o doce que você quer? Chujubas pra comer Chá com leite geladinho Bip, 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 sai geladinho As jujubas Aprecie! Verão quente, está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente, está muito quente Pra refrescar, bem geladinho Lá, 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 lá Chá com leite geladinho Bip, 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 quero seu quinho Qual o doce que você quer? Ah, não! Ah, eu tô com sede Você pode se apressar, por favor Aqui está uma bebida especial Verão quente, está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente, está muito quente Pra refrescar, bem geladinho Lá, 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 lá Você tem que usar uma moeda Chá com leite geladinho Bip, 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 quero seu quinho Qual o doce que você quer? Ah, eu quero todos! Chá com leite geladinho Bip, 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 sai geladinho As jujubas Seu chá gelado está pronto Verão quente, está muito quente Chá com leite pra refrescar Verão quente, está muito quente Pra refrescar, bem geladinho Lá, 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 lá Ai, que sede Sou uma dentista Estou aqui para ver os seus dentes Onde estão todos? Cinco criancinhas comendo os seus doces Uma tem dor de dente Oh, oh, oh A dentista deu uma olhada e falou Escofe os dentes Depois de comer doce Quatro criancinhas comendo os seus doces Uma tem dor de dente Oh, oh, oh A dentista deu uma olhada e falou Escofe os dentes Depois de comer doces Três criancinhas comendo os seus doces Uma tem dor de dente Oh, oh, oh A dentista deu uma olhada e falou Escofe os dentes Depois de comer doces Não, não, não Não quero escovar Duas criancinhas comendo os seus doces Uma tem dor de dente Oh, oh, oh A dentista deu uma olhada e falou Escofe os dentes Depois de comer doces Estou com dor de dente Você deve ir para o dentista agora mesmo Uma criancinha comendo os seus doces Ela tem dor de dente Oh, oh, oh A dentista deu uma olhada e falou Escofe os dentes Depois de comer doces Meu dente não está mais doendo Não se esqueça de escovar os dentes Depois de comer doces Tá bom Sua língua está parecendo um arco-íris Olha Assim como a sua Ahá, os pirulitos coloridos Vamos fazer lanches coloridos E dividir com os nossos amigos Isso vai ser ótimo Vou fazer umas gelatinas coloridas Morango, vermelho, abacaxi, amarelo Mexe no azul e kiwi verde Uau! Ahá, ahá Ahá, ahá Suco vermelho, suco amarelo Suco azul, suco verde, lanche colorido Ahá, ahá, ahá Ahá, ahá Lanche colorido Lanche colorido Weeble, ueble, ueble, ueble Lanche colorido Lanche colorido Lanche colorido Weeble, ueble, ueble, ueble Lanche colorido Eu vou fazer pipoca colorida É! Temos a manteiga Mil milho amarelo Mil milho amarelo Bote na panela Pipoca colorida Geleia vermelha Geleia amarela Geleia azul Geleia roxa E geleia verde Pipoca colorida Pipoca colorida Pula, 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 pula Pipoca colorida Pipoca colorida Pipoca colorida Pula, 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 pula Pipoca colorida Por que não dividimos com os nossos amigos? Ok! Ahahahah 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 Uau! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco Tem cinco deliciosos picolés aqui Kiki, vem aqui, vamos balançar juntos Tá bem! É o Tipu Tá Ahahahah 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 Ahahaha Cinco picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz um chapéu com um pedaço de nuvem Ele se vira usando o chapéu Quatro picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma saia com um pedaço de nuvem Ela se vira usando a saia Três picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma capa com um pedaço de nuvem Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Dois picolés revezando no balanço Um deles voa até o céu Faz um sapato com um pedaço de nuvem Ela se vira usando o sapato Ela se vira usando o sapato Um picolés andando no balanço E ele voa até o céu Põe um pedacinho de nuvem na boca Ele se vira é tão doce Uau! Todo mundo tá aqui! Agora sim, tudo pronto! Agora eu vou descansar Oba! Vamos nos divertir! Yeah! Eu vou! Rápido, escondam o pessoal! Opa, Donuts! Eu quero todos eles São tão bonitos E tão doces Eu quero todos eles Corre, pessoal! Corre! Não tem Donuts aqui O Donut vermelho Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo vermelho Vou me esconder aqui Onde estão os Donuts? O Donut amarelo Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo amarelo É todo amarelo Vou me esconder aqui O Donut azul Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo azul É todo azul Vou me esconder aqui O Donut branco Está fugindo do lobo Bem ali Vou me esconder Vou me esconder Obrigado O que aconteceu? Ei, você veio aqui roubar os meus Donuts? Me diga Desculpe, desculpe Vamos dançar, pessoal Olha só São dez Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Nove São nove Donuts dançando Juntos girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Oito São oito Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Sete São sete Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Sim São seis Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Cinco São cinco Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Quatro São quatro Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Três São três Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate Dois São dois Donuts dançando juntos Girando Girando Um Donut cai no monte de chocolate O que aconteceu com o rosto de vocês? Hoje é o dia sem doces Me dê todos os seus doces Meu chocolate favorito Meu Donut Meu Donut Ninguém pode comê-los, ok? Ah 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 Queridos, queridos Sim, vovô Comendo chocolate Comendo chocolate Não, vovô Estão mentindo Não, vovô Abram a boca Ha 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 Vovô, vovô Sim, queridos Comendo donuts Não, queridos Está mentindo Não, queridos Abra a boca Ha, ha, ha Segure os donuts do seu avô Ok E por favor, segure os chocolates deles Fique de olho neles dessa vez Não come enquanto eu não estiver olhando Ok Ok Ah 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 Queridos Queridos Sim, vovô Comendo chocolate Não, vovô Estão mentindo Não, vovô Abram a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Queridos, queridos Sim, vovô Comendo donuts Não, vovô Estão mentindo Não, vovô Abram a boca Ha, ha, ha Tá aqui, vovô Oi, pessoal Eu sou o chefe de sobremesas Hoje eu vou fazer um sorvete arco-íris Ele é uma delícia Eu preciso de leite branco Mangas amarelas Morangos vermelhos Mirtinos azuis E... Ainda preciso de ingredientes de cor laranja, verde e roxa Uau, donuts Oi, olá, Rudolph Senhor Dal, me dá um donut, por favor Mas é claro Está muito bom Obrigado Aqui estão algumas uvas que eu acabei de colher para o senhor Uau, o ingrediente roxo Ótimo, era exatamente o que eu precisava, obrigado De nada Tchau E agora, falta o ingrediente laranja e o verde Vamos em frente procurá-los Caminhão de sobremesas Espera 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 Oi, Momo Eu quero, isso parece tão gostoso É raspadinha, espere, Momo, por favor Nossa, é doce mesmo É melhor que cenouras Cenouras? Sim, cenouras Aqui, pegue algumas cenouras Cenouras? Cenouras? Isso mesmo, cenouras tem cor laranja Momo, eu vou te ajudar O que eles estão fazendo? Vamos lá descobrir Momo, Senhor Dal, vocês estão colhendo cenouras? Estamos sim Podemos ajudar vocês Muito obrigada De nada, Senhor Dal Uau Isso é ótimo Agora eu achei o ingrediente laranja para o sorvete arco-íris Mas, e quanto é o ingrediente verde agora? É, ingrediente verde? Eu sei onde tem Venham, sigam Olha, Senhor Dal Aquele ali, por acaso, é o ingrediente que o senhor estava procurando? Uau, incrível Vamos fazer um sorvete arco-íris junto Vamos fazer um sorvete especial Coloque leite, coloque leite Agora coloque as frutas Já vamos ligar, já vamos ligar Vamos fazer, 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 fazer Nós vamos fazer um saboroso, especial e gostoso Sorvete da Miu Miu Venham, pessoal! É! Lá-lá-Lá, hora da sobremesa Suco ou sorvete Qual você prefere? Lá-lá, hora da sobremesa Suco ou sorvete Qual você Prefere? Ah, ah, ah